Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim mostrar, finalmente, como que eu fiz a minha guirlanda de Natal somente com coisinhas da Dollar Tree, coisinhas de um dólar. Eu gastei muito pouco pra fazer essa guirlanda e, particularmente, eu achei que ficou muito bonita. Não ficou, assim, tão diferente do que a gente encontra nas lojas, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado pra vocês. A Fábia Lopes e a Vívia, do canal Vívia C, também gravaram vários vídeos de Natal. Ainda estão terminando de postar os vídeos. Então eu convido vocês a visitar o canal delas. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo, tanto da Fábia Lopes quanto da Vívia, tá? A Fabinha, inclusive, gente, tá gravando uns vídeos de lixo. A gente tava até conversando. Ela, amiga, grava no Texas, mostra o que que tem nos lixos das lojas do Texas. Gente, ela tá quase me convencendo. Só no fim, né, porque aqui tá muito frio. Mas eu tô quase pra ir ver os lixos das lojas do Texas. Se vocês quiserem, me falem lá no Instagram, se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal. Mas, enfim, vamos lá ver como que ficou a nossa guirlanda de Natal, tá bom? Bom, gente, então aqui estão algumas coisinhas que eu vou usar agora pra começar a fazer a guirlanda. Uma coisa que é o principal é a cola quente. Pra fazer qualquer coisa, eu uso cola quente. Aqui estão as bolinhas. Eu vou fazer uma guirlanda bem tradicional de Natal, sabe? Com todas as cores. Eu pensei muito em fazer uma outra paleta de cores. Algo que levasse, assim, pra um tom de champanhe. Essas cores, assim, sabe? Só que no final, eu falei, não, você quer saber? Eu vou fazer uma bem tradicional de Natal. Porque eu nunca tive uma guirlanda, assim. Então, iremos fazer agora, nesse exato momento. Eu vou começar a gravar aqui. E eu vou só ir gravando mesmo pra vocês irem pegando passo a passo, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, olha só. Eu já consegui colar tudinho aqui do jeito que eu queria. Eu precisei de um todo, desse verdinho aqui. Vem mais ou menos, acho que uns 5 metros. E metade do outro. E aí, ficou assim, ó. Eu, lembrando, gente, que tudo isso daqui eu comprei na Dollar Tree, tá? Esse arco aqui eu achei lá. Essas folhinhas. Tudo, tudo, tudo foi de um dólar, tá? Então, é isso. A minha meta é fazer agora essa guirlanda com coisinhas de um dólar. No final, a gente vai ver quanto é que deu o valor dessa guirlanda. Mas agora, eu vou começar a tentar ver aqui os enfeites. O que que eu faço? Eu não sei se eu vou passar uma fita. Eu vou ir tentar vendo, ó. Comprei laços também. Bolinhas. Eu sei que eu quero ela bem, bem cheia. Gente, olha o quanto essa fita é linda. Olha que linda. Ela é um veludo. E ela é durinha, sabe? Então, pra fazer um laço, eu não sei muito bem como é que eu vou fazer. Vieram essas coisinhas da bolinha. Talvez eu possa amarrar no meio. Não sei. Vou tentar fazer um laço aqui pra ver se eu consigo colocar na guirlanda. Eu pensei em fazer um laço grosso com esse e colocar esse aqui no meio do vermelho. Vamos ver se vai dar certo. Gente, eu coloquei aqui pra ver como é que ia ficar. Eu achei que ia ficar lindo. Eu criei aqui uma pastinha no meu celular com algumas ideias de guirlanda pra eu poder me inspirar. Teve uma que eu vi uns laços. Não tava assim, mas eu achei que ia ficar bonito. E, gente, eu acho que vai ficar muito bonito. Muito, então eu vou fazer mais alguns desses aqui pra gente ir colando ali também. Gente, eu sou muito leda. Eu achei que tinha mais laços. Só vieram três dos douradinhos. Eu só comprei três. Sim, acho que eu não comprei mais nenhum. Mas não tem problema, porque eu ainda quero enfiar muita coisa aqui, gente, nessa guirlanda. Eu quero ela realmente bem cheia de coisa, sabe? Então eu vou distribuir aqui esses laços. Agora eu vou pensar em como que eu vou colocar as bolinhas. Eu quero colocar essas aqui. Algumas, né? Eu não vou pôr tudo. Eu acho que não vai caber. Mas, enfim, eu vou tentar ver. E também quero colocar aqui ainda flores. Será que vai caber, gente, nessa guirlanda? Não sei, mas vou enfiar aqui. Caramba! Gente, não tá nada colado ainda. Eu só estou vendo como é que vai ficar distribuindo as flores. E isso é uma dica muito legal. Antes, planeja. Pega as coisinhas, distribui. Eu queria assim mesmo. Desse jeito, sabe? Cheio de coisa. Agora eu quero ver se eu vou colocando as bolinhas. Também tem aqui algumas pinhas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar. Umas pequenininhas. Mas, enfim, gente. É hora de colar. E aí eu já volto com o resultado. Meu, eu não tô acreditando que eu tô fazendo essa guirlanda toda com coisinha de um dólar. Tá ficando muito linda. Eu tô amando as cores. Bem natal, sabe? Maravilhosa. Então, vamos lá. Maravilhosa. Maravilhosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL